Salve, salve galera, eu sou o Flávio aqui, vamos jogar Dead Space, meu bicho solto, estou de volta, a gente vai fazer uma jogatina marota, meu irmãozinho, deixa eu abaixar um pouco o som, vamos lá, vamos jogar Dead Space, vamos botar o Load Game, vamos lá, moleque, beleza, vamos carregar, vai lá, Alisson, querido, serve, bicho solto, como é que você tá, amigão? Seja bem-vindo aí, guria, tamo junto, cara, deixa eu apagar essa luz aqui, que terror tem que ter, agora sim, agora sim, meu brother, vamos lá, hein, vamos lá que esse jogo aqui é muito louco, fala Glober, cara, eu tô muito cansado, Globerzinho, vamos fazer amanhã, frifa, prometo que amanhã eu faço frifa, amanhã cedo, assim que acordar, prometo, tá Glober, me fala assim, a hora que tu quer acordar, a hora que tu tiver acordado, o que eu faço, que eu tô muito cansado, se não achando dormir, nada, e eu quero fazer um jogo de volta aí, mas fica com a gente aí, amigão, já fiz o que eu queria, já, já cancelei, vamos lá, deixa eu mudar aqui a tela, deixa eu só fechar uma coisa aqui, tira a bordinha dinâmica, beleza, Fala Stark, pode ser, amanhã pode ser, fechado então, lá amanhã, as coisas, as suas horas, velho, tá, velho, agora vamos ver o que a gente tem aqui, é esse bicho, é esse bicho, é esse bicho, vamos correr, vamos correr, vamos vazar, vamos vazar louco, vamos embora, vamos vazar, vamos louco, vamos louco, chega junto Microsoft, Ah é Stark, tu me viu no paraíso hoje, mano, eu tava vindo lá da escola do Rosa Belezowski, cara, foi muito legal, fala moleque, tamo junto, bicho solto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano, talvez eu consiga passar essa fase aqui, eu passei de boa aqui agora, eu acho que agora a gente passa, hein, beleza Microsoft, meu querido, Ted Space, galerinha, Exiting Zero Gravity, Dead Space, moleque, Exiting Vacuum, Ah, legal Stark, é a noite, que louco Stark, que top, cara, não sabia disso, é, trabalhar durante o dia, cara, Rosa Belezowski, Espera, Isaac Hammond, você não vai acreditar nisso, os óxigens estão caindo, alguma coisa está coisando a produção de a hidroponica, João Lucas, fala meu querido, cê junto, essa fase eu já joguei, é muito bom, cara, gostei muito dessa fase, muito toque nessa fase, cara, é um dos jogos que eu brisei primeiro aqui no canal, parei pela chica, mano, tamo junto. Isaac, vá para o médico e misturem todos os quais que Kendra está acontecendo, eu estou indo para a hidroponica, se eu puder lhe desligar, isso pode continuar a respirar o suficiente para lhe lutá-lo. Olha látima, está bom, cara esse preocupado, Ah, eu não conheço a palha, Ah, eu não conheço a palha, Eu estou indo para a milhaus miners unexpectedly, Olha látima, eu não conheço a esp middleware, Eu estou indo com o salãozinho, Ah Valley, eu não, mechanism. A CIDADE NO BRIDGE A CIDADE NO BRIDGE A CIDADE NO BRIDGE A CIDADE NO BRIDGE E aí 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 meu garoto, como é que você tá meu chegado? Como é que você tá meu chegadinho? Cara, esse jogo que todos nos jogos sinto mais prazer de jogar, cara. Um jogo divertido e assustador e além de tudo, cara, tu gela. Opa! Opa! Não entendi, Paulo. Vambora, mano, vambora, vamo pra próxima fase. Ah, moleque, capítulo 4 foi realizado, vamo pro capítulo 5. Vamo pro capítulo 5, Dead Space, meu irmão, Dead Space. E aí, galera, só de boa, meus queridos? Como é que vocês tão? E aí, Alex? Só de boa, meu garotinho? É nóis, guri. Caraca, faz mais... é. Deixa eu ver se eu joguei, foi dia 13 esse jogo. Agora eu tô de volta, Dead Space, jogaço, cara. Que jogo irado. Bora, meus queridos, daqui a pouco eu vou jogar outra coisa também, hein? Tá, mas eu quero jogar bastante na vez do Dead Space hoje. Eu nem lembro quantas partes, acho que é 12 ou 16. Não sei lá. Ah, não sei lá. Ah. Ela tá na outra parte. 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 Eu tô tentando isolado, mas não vai nos gastar muito tempo. Nós temos que tirar essa coisa do barco. Os químicos que você precisa estão na laboratório de química. Eu vou abrir a porta para você quando você chegar lá. Vamos 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 lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, maluco. Não estou chegando nada. Não estou chegando. Não estou chegando nada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, mano, o bicho é melhor, mas o que eu vou fazer aqui, não tem o que eu fazer aqui, eu tô sem munição, tô rendido, tô sem nada aqui, como é que eu vou vencer esse bicho? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acabei com ele! É ruim aqui! É realmente ruim! Você tem que pegar! ... 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 Fala, Heller! ... ... Onde está alguém lá? Vem! 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 Vem aqui! Kendra! Tem alguém lá! Kalen! Onde você está? Eu acabei de acertar! É ruim aqui! Realmente ruim! Meu Deus! Você está fazendo as coisas crescendo em casa! Os olhos estão cantando! Mas você está vendo coisas! Caraca, maluco! Meio! Agora foi sinistro, hein! Não era correntinha não! Que história é essa aí! Meu querido! Ah! Vá pra fute! Ah! Velho! Porra, maluco! Passei de um e não vim de outro! Ah! Os caras querem me ferrar, né mano? Ah! O que fazer? Acho que eu vou reiniciar e vou pegar umas paradas ali! É isso que eu vou fazer! Vou reiniciar! Eu vou pegar uma espada ali! Acho que é isso que eu vou fazer! Olha que eu vou fazer! Eu vou dar um... Vou dar um quit! Vou dar um quit! Pelo... Não, 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 não! Ah! Ah! Gostei! Gostei, mano! Gostei! Gostei com a conquistão América! Ah! Não tem! Ah! Muito boa, cara! Gostei demais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse, meu querido Hauler! Muito comédia! Comédiazinha, marota! Bola Hauler! Bola Hauler! Dead Space! Espaço morto! Cadê tu, Splazer? Chega junto! E aí, Hauler! Como é que estão as coisas? Ah! Ah, moleque! Tamo junto, bicho solto! O Cacá não joga porque antes de você entrar pra igreja, né, cara? A do Cacá é top! A do Cacá é top, mano! Ah, tá! Deixa eu ver aqui, peraí! Deixa eu ver o lance aqui, peraí! Eu vou abrir aqui! Eu quero ver se eu consigo achar alguma coisa! Ah, tá! Eu saí daqui, beleza! Eu vou comprar uma paradinha aqui! O que? Um álcool de explodos! O que? O que ele disse? O que ele disse? Olha aí! Vou comprar... Vou comprar plasma... Um plasma cutter! Ele diz assim... É que mas... Eu! Eu! Eu. Me ango... Eu! Vamos lá, agora eu tenho munição, ninguém vai me sacanear não. Beleza, agora eu vamo, vamos seguir o caminho então, vamo lá galera, tamo junto. Vamo lá moleque bom, tamo junto bicho solto. Vamo lá, vamos lá. Fiquei seu merda. Eita nóis. Vaza louca aqui mano, esse jogo aqui é muito top cara, esse jogo aqui é muito legal. Ok. 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 Tá vendo? Tá vendo? Ok. 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 Vamo lá galerinha, tamo junto, to bem também querida. Sai pra você, meu querido Deixa eu ver se posso coletar alguma coisa aqui Vamos lá, galera Sou do Rio de Janeiro, filho, mas estou em Joinville, Santa Catarina Olha isso aqui, mano Goiás, querida Oh, meu irmão é de Goiás, cara Oh, meu irmão é de Goiás, querida Meu irmão é de Goiás, querida Goiás é lugar bom Meu irmão é de Goiânia, Goiás, cara A terra é muito boa Adoro Goiás Seja bem-vinda, Juliá Prazer enorme te conhecer, tá? Sou o professor Flávio Fala, KGames! 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 Fala, KGames! Fala, KGames! Mano, o cara me deu uma balaiada aqui Ah, mano, não mete essa, cara Que que é isso, cara Faz sacanagem com a minha cara esse jogo Só pode estar, mano Só pode estar de brincadeira comigo Eu não consigo nem passar de fase, moleque Não consigo nem passar de fase, moleque Vambora, vambora Nossa, que pedidaço aqui esse jogo Meu, morri, cara Não, 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 não Tô jogando normal aqui no Play 3 Play 3 de menor Caraca, maluco Tá impossível isso aqui Cara, que absurdo Fizendo experiências científicas aqui nessa nave Todo mundo aí já foi ser humano de Pô, também tem, tô jogando PS3 Ah, deixa eu até aí, não é só isso Ah, deixa eu até aqui, deixa eu ser Matei do desgraçado, viu? Matei do desgraçado Boa, né? Estratégia é boa, hein? Mano, estratégia é boa Estratégia é boa, viu? Ó, ó, aqui tem bunda, ó Ó, ó Vamos lá, hein? Ó, ó Ó, ó 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 O que? Olha isso! Eu morri do nada, cara. Do nada, eu morri, cara. Do nada, velho. Que tosco, cara. Que tosco, velhinho. Que tosco. Salve, Balduíno! Beleza, meu filho? Como é que você tá, meu bicho solto? Grande, Balduíno. Salve enorme pra ti, filhão. Ah, tá de sacamento e tem que fazer essa merda de novo. Vai vir aí. Vou ter que passar pra essa merda de novo. Valeu, Eduardo! Vamos ver, vamos lá. Valeu, baldoído! Vamos lá, guri! Evelyn Bueno, meu doce! Saudade de ti, querida. Brigadão pela moral. É nóis. Vamos subir essa bala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Vamos deixar de minha paráid. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, moleque! Fala aê, meu querido Rafael Talberto! Eu te vi na escola. Na verdade você vem essa semana, né? Você é semana que vem. Tá pronto pra atividade semana que vem, mano? Dá pra vir? Você está perto da estaciona de química. Quando você tiver os químicos, você também vai precisar de um sample de DNA do tíxu alien. Eu vou procurar os recordes por uma vez. É isso aqui, filhão. É Dead Space, Curi. Dead Space, ó. Jogaço menor! Processing requests. Por favor, stand by. Antigens compound completed. Por favor, remove the capsule. Desculpa! Jogaço mesmo, cara. Porra! Que dói esse jogo. Meu garotinho! Olha a parada agora, olha o lixo que eles fizeram O que vocês ainda não acertaram Para me enganchar, para o seu ato Nosso futuro, o seu futuro Nosso futuro, a nossa raza finalizou Me permite nos apresentar, os crianças que nós nos revertirão Nosso grandeza Tchau, tchau. 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 Se eu morrer agora eu vou quitar, hein? Se eu morrer agora eu vou quitar, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.